Fala, rapaziada! Começando mais um vídeo aqui na TV Olho Verde. Antes de começar, já deixa seu like. Vai, clica agora no like. Clicou? Show! Depois que eu acabar o vídeo, você também comenta pra ajudar a gente, beleza, rapaziada? Bom, vamos falar de um jogador aí que quer dar a volta por cima. Ele que é um jogador de muitas críticas, né? O ano passado teve uma lesão aí que afastou ele, mas ele quer dar essa volta por cima. De quem que a gente tá falando, rapaziada? É desse rapazinho aqui, ó. Atuesta, ele que tá voltando. Inclusive voltou até antes do tempo aí, da reapresentação do Palmeiras. Ele voltou antes, mas o que a UOL checou aí é que o jogador quer dar a volta por cima em 2024, né? O Palmeiras tem seis jogadores no atual elenco que fazem essa função mais defensiva no meio campo, né? Tem o Aníbal que chegou, o próprio Atuesta, o Fabinho, o Gabriel Menino, o Richard de Rios e Zé Rafael. O Atuesta é uma das últimas opções aí, né, pro meio campo. Na verdade, o Atuesta é a terceira opção como volante, né, rapaziada? Se caso o Veiga não jogue, o Atuesta pode fazer essa função também, jogando um pouco mais na frente aí. O Palmeiras ainda busca um meia no mercado. Estão falando aí que o Palmeiras tá agindo aí pelos bastidores, na miúda. Eu acho difícil, né, eu acho difícil. E até se não vazou nenhuma especulação, acho que não é um jogador de tanta importância assim, né? É como eu penso. Na posição de meio campo, o Palmeiras só tem o Veiga e o John John, né? John John que ia embora, não foi, não entendi também. O John John continua no elenco, mas o Atuesta pode fazer também essa função também. Quando o Atuesta fez a temporada completa, que foi no ano de 2022, né? O ano de 2023 ele teve a conclusão, então não conseguiu jogar. No ano de 2022, os números do Atuesta são o seguinte, ó. Ele fez 52 jogos, marcou um gol e deu apenas duas assistências. Claro, também jogou pouco, né? A maioria dos jogos ele entrava aí no meio. Então é um jogador que a gente não sabe ainda, né? Eu realmente, eu acho que ele é muito lento, meio desligado. Vamos torcer para que ele dê a volta por cima mesmo, mas eu quero saber de você aí, se você confia nessa volta por cima do Atuesta, se é um jogador que a gente ainda pode esperar alguma coisa ou se chegar uma proposta aí para o Atuesta, é melhor vender. Vamos aguardar também o Palmeiras no mercado, né? Vamos ver se tem alguma notícia nova, porque até agora a gente não está vendo especulação nenhuma sobre o Palmeiras. A gente vê todos os times trazendo gente aí, o rival aqui da Marginal está trazendo gente para caramba. Vamos aguardar, né? Tomara que venha aí algum meio aí para a gente celebrar aí uma contratação. Bom, espero o seu comentário aí embaixo. Deixa o que você acha sobre o Atuesta. Se ele ainda pode dar a volta por cima ou você acha que ele não tem mais o que mostrar, já mostrou o que é o jogador Atuesta mesmo. Deixa aí nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E deixa seu like também que é muito importante para a gente. Valeu, grande abraço para todo mundo. Até a próxima, valeu! Tchau, tchau!